João Fernando André, Calunga Politicamente não há correto nem reunião. Os pobres cantam famintos de amor e dinheiro. Frustrados se lançam nas aulas da vida. Desarmem o pobre com pão e água e ele doará um voto agridoce. Manifesto 3 Dão-nos tudo menos o que precisamos. Dão-nos arroz com os mais elevados preços. Dão-nos lambulas, caporrotos e feijão que não coze. Dão-nos terrenos férteis sem patavina de semente. Dão-nos escolas sem professores. Para eles, exuberantes colégios. Para eles, pratas e ouros. Para eles, mulheres importadas. Para eles, comidas comestíveis. Para nós, peixe e fuba podre. Para nós, bijutarias e ferros pesados. Para nós, sonhos em fiapos. Para nós, deuses ambulantes. Para eles, deuses milionários. Dão-nos tudo menos o que precisamos. Manifesto 5 Sou como o girassol. Às vezes olho para trás. Às vezes olho em volta do sol. Para saber o meu norte. Como facho, tenho uns seres impessoais. Que ao lado do amar, com cala e dos cantares. O salutar me desejam. Venho do sul. Quero o norte conhecer. Adentrar os dias de riqueza. Como a lua brilhar com certeza. Quando o meu tempo chegar. Manifesto 6 Manifesto 6